Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu vou dar o meu depoimento em relação ao Glico T2. Eu utilizei, pessoal, o Glico T2, fiz o tratamento e vou contar pra vocês a minha experiência, se eu tive resultados e se vale a pena mesmo você investir neste produto. Veja o vídeo até o final que eu vou ser bem sincera aqui com vocês, vou contar toda a minha experiência, tá? Utilizando ele. E assim, pessoal, eu conheci o Glico T2, pois eu estava querendo manter aí o meu diabetes mais controlado, né? Os níveis de açúcar no sangue e também diminuía os sintomas que me incomodavam muito. Eu tenho diabetes desde que nasci, tomo remédios, tomo insulina, mas eu queria estar fazendo algum outro tratamento, né? Pra poder me ajudar nessa questão de manter a glicose mais controlada ali, de uma forma mais natural, né? Sem prejudicar, sem eu precisar ficar tomando tantos remédios. E também queria melhorar alguns sintomas que me incomodavam muito, como boca seca, principalmente à noite, os formigamentos que eu sentia no pé, né? A questão de cicatrização também que me incomoda muitas vezes quando eu machuco, demora muito, muito tempo pra cicatrizar, muito complicado com as diabetes. E aí, pessoal, eu resolvi pesquisar na internet algum produto que pudesse me ajudar e acabei encontrando o Glico T2. Eu vi esse produto numa plataforma famosa de vendas, né? Sendo vendido. E eu fiquei bastante interessada, porque ele prometia ali manter a glicose controlada, né? No sangue, prometia também diminuir os sintomas. Eles recomendavam você fazer um tratamento ali de pelo menos três meses, né? Era um produto ali em conta-gotas. Porém, pessoal, eu adquiri esse produto, recebi na minha casa, tomei certinho e não vi diferença alguma. Eu não sei o que acontece, tentei entrar em contato com eles, mas realmente não dá resultado. Eu vi outras pessoas também relatando que tomaram e não tiveram resultado, né? O que é algo bem frustrante. E assim, pessoal, eu tomava certinho, sabe? Mantive a alimentação, tudo. Não senti melhora nos sintomas, a glicose também continua a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu acho que não vale a pena você investir o seu dinheiro neste produto, tá? Eu fiquei bem frustrada, realmente decepcionada, palavra, né? Mas eu desisti, né? Resolvi buscar outro produto que realmente fosse bom, bem avaliado. Que tivesse pessoas recomendando se terem resultado, né? E foi aí que pesquisando, pessoal, acabei encontrando outro produto que eu quero compartilhar com vocês. Esse que deu muito certo pra mim, que me ajudou, mas demais. É um produto incrível. Ele também é em conta-gotas, mas ele se chama em súbico. Ele é um produto natural, aprovado pela Anvisa, não tem contra-indicações. Ele, eu vi que ele ajuda a comer sem restrições, né? Você aumentar a sua imunidade, acabar com a fadiga. Controle do fluxo urinário, embaçamento da visão, melhora também. Acabar com os formigamentos e manter a sua glicose mais controlada, tá? Então, pessoal, ele é um produto muito bom, natural, recomendado, né? Por especialistas, inclusive. Tem vários depoimentos positivos lá no site. Eu fiquei bastante interessada em estar adquirindo, né? Lá no site vocês vão ver os depoimentos, vou mostrar, deixar aí pra vocês na descrição o site. Lá vocês conseguem ver o pessoal que utilizou, que sentiu melhora, tá? E assim, pessoal, qualquer pessoa pode estar tomando, tá? Não tem contra-indicação, porque ele é natural. E aí, eu resolvi fazer um tratamento. Eles recomendam pelo menos três meses também, mas tem outros tratamentos com mais frascos, né? Pra cinco meses, pra um ano. E eu adquiri, comecei a tomar, tomava ali todos os dias, doze gotas. Todos os dias, não tem gosto ruim, é um gosto bem tranquilo, tá? E vi muita melhora. Acabou esses formigamentos que eu sentia no pé. A boca seca melhorou demais. Eu também senti mais disposição. A minha glicose mais controlada, sem precisar ficar tomando insulina toda hora, sabe? E assim, pessoal, melhorou muito minha qualidade de vida, depois que eu fiz o tratamento com insúbico. Ajudou demais, realmente, tá? Então, se você tem esses sintomas que te incomodam, que é manter o seu diabetes mais controlado, tomando um produto que seja natural e bom, esse foi o que deu certo pra mim. Por isso que estou compartilhando com vocês, tá? É o insúbico. E, pessoal, esse produto, ele é vendido somente no site oficial, tá? Do fabricante. Eu vou deixar pra vocês aí, na descrição do vídeo, fica no primeiro comentário, onde eu adquiri. Lá vocês conseguem realizar uma compra segura. Tomem cuidado com outros sites, outras pessoas julgando, porque, muitas vezes, você pode comprar um produto falso, ou nem receber. Sempre comprem no site oficial, tá? Tem que ter cuidado com essas coisas, infelizmente, né? A gente tem que estar sempre precavido. Então, tá aí pra vocês, como eu disse. Lá vocês conseguem escolher o kit de tratamento. Sete dias, no máximo, chega na sua casa, você vai tomar ali todos os dias, e você vai sentir muita melhora aí na sua glicose, nos sintomas aí do diabetes, tá bom, pessoal? Então, foi esse o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado com essas informações. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!